Poeta, eu sou o maior poeta da minha rua, que tem nove casas, duas em ruínas. Na casa em frente a minha, na casa em frente a minha, vive com sexo ferido, uma ninfomaníaca de 43 anos, que se devora todas as noites. Meu vizinho à esquerda é paralítico, que não fala com ninguém, por achar desnecessário. À direita mora uma mulher que todos os dias, ao varrer as folhas na calçada, diz que vai se matar à noite. Na quarta casa, uma senhora de Manaus, de 94 anos, arruma a sala dia e noite, à espera da visita do filho que morreu em 1999. Adiante vive uma freira, que rasgou o hábito, mas passa o dia a rezar por Deus. Um homem que envenenou a mulher, vive na outra residência, em que colocou uma corrente e cinco cadeados no portão de frente. Numa casa vazia e sem telhados, vivem os mortos junto aos pássaros, atrás das janelas fechadas. Há, por fim, a casa de íris, cheia de pombas e anjos, a quem eu levo flores, todas as quintas-feiras, perto das 21 horas. Baralho, jogo minha sorte e minha vida, mas eles têm as cartas melhores. Tenho somente o dois de paus, o dois de ouro, dois de copos e dois de espadas. Eles têm o as, além dos reis, doas, o alete. Fora os nove, de todos os naipes, jogo o que me resta jogar, com uma luz acesa em cima da minha cabeça. Com as cartas que eu tenho, não me resta qualquer chance. Eles, então, me olham com o jogo decidido. Dizem palavras que eu não ouço. Pedem que eu me encoste na parede. O primeiro soco é na boca do estômago. Minhas cartas caem da mesa, abertas como uma manhã de setembro. Então, eles rasgam o que me restou desse jogo e me dão o tiro de misericórdia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.